Chegar pra gente gravar o programa que na quinta-feira passada a gente gravou e ficou uma... Bom, ficou aquilo que o gato jogaria em cima. Eu vou esperar dar oito horas porque como todo mundo vem pra cá às oito, vê que tá rolando às oito, só no meu celuloso quatro minutos. Eu vou ficar aqui, eu vou dizer pra vocês que eu vi ainda há pouco um videozinho maneiro do zumbi, modo zumbi do Call of Duty, que vem aí. E eu acho que vem, ó, lindo. Vou ver aqui uma coisinha no Facebook, ó. Agradecimento talvez de um... Agradecimento aqui de aniversário e tal, tal, parará. E aí morreu o cara do... Chester Bennington, né, o vocalista vem aqui em um parque. Morreu, faz parte da vida, morrer. Eu também vou morrer, você também vai morrer, todo mundo vai morrer. Não, espere que alguém não morra. Então, fique esperto que é verdade. E aí, tá rolando aqui, todo mundo, a internet, muita coisa... Ah, meu Deus! Tem umas coisas que me aparecem aqui na internet que são boas, tem umas coisas que... Apavorantes! Olha, hoje o Maxon, Maxon Lima, que é parceiro nosso, já fez algumas coisas com a gente. Ele já fez dois nas Nerdcasts falando de terror com a gente. Vai estar falando sobre o George Romero. Saiu hoje, programa Mais Que Horror, no YouTube. Dá uma olhada lá. Ele falando do George Romero, que morreu semana passada. O pai do zumbi contemporâneo, como ele bem disse. E verdade, o homem que refez a... Que fez a Noite dos Mortos Vivos. Filme de zumbi muito bom. E tudo mais. Olha, pra você, amigo, aquele abraço, abraço tipo... Força da Turma da Mônica, olha só. Que abraço gotoso. É assim que é bom, amigos, fazer. Dá um abraço. E... Pode crer. Outra novidade que eu vi hoje, que rolou, foi o Terry Crew, né? Uma imagem já saiu, uma imagem do Terry Crew. Deixa eu virar o celular aqui. Deixa eu deixar a imagem legal pra vocês verem. O Terry Crew, no Crackdown 3. E aí, não, não vou não, me desculpa, mas agora não dá mais pra você. O cara quer me ligar? Um minuto pras oito. Não. Vou fora, não. Isso aqui não, pelo amor de Deus. Bom, galera. Faltam alguns segundos pras oito. E... Como eu já falei, a gente vai continuar a Sombra de Mordor. Eu vou apertar o botão A aqui, o zolinho do cara brilha. Muito sinistro esse jogo. Eu vou aqui no menu principal, eu vou... Jogar. E... Tô só esperando das oito, oito, vinte. Não apaga o celular, não apaga. Oito horas em pontos. São oito horas em pontos em Brasília. Brasília, oito horas. Vai começar a hora de se ferrou. Você se ferrou. Porque tá pagando pra esse troço ridículo. Com seu imposto estar no ar. Vambora, vamos lá pra Sombra de Mordor. Vou passar o seral. Seral é como a galera fala nas maldades, sabe? Me ofereceram um posto. Comandante no portão negro. Eu pretendia recusar. Esconderei vocês dois lá. Obrigado, Carlos. Não faço isso por você e sim por minha filha. Essa informação é interessante. O pai da garota que botou eles no portão negro, onde os dois levaram o farelo junto com o neto. Hum... Não gostei desse papo. Você é crocodilagem de sogro, mano. Eu sou crocodilo assim, ó. Os caras saem de ruim. Ó. Não dá não, pô. Tô falando sozinho. Mas não tô falando sozinho. Tô falando com você que vai assistir isso outro dia. Porque não tem ninguém assistindo agora, entendeu? Quando você estiver assistindo isso no futuro, você tá vendo eu falando essas palhaçadas agora. Lá tô eu na torre. Lá tô eu na torre. Uh! Já tô vivo faz mais tempo que todo mundo por aí. Hein? O que foi isso? Tô nem aí. Seja o que for, pode ir se ferrar. Volta ao trabalho e para de conversa. Esses feitores nas minas têm que acabar com a moleza dos pelimoles. Sim, o quarteleiro não tá afim de ficar esperando o suprimento. A pedra de amoladeira fica lá apanhando poeira. Ele falou que se a porta dele ficar fria sem uso, vai meter lá os feitores pra atir. O que foi isso? Há um assassino por aí. Na orelha. Olha a tua orelha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, mano. Tchau. 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 Vai acabar o tempo. Tchau. 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 Os seus condições são favoráveis. A CIDADE NO BRASIL Derruba ele do bicho! Bata o Karagur primeiro! Mota essa merda! Tem alguém espreitando aí? Querido Mascote! Minha casa élfica que desconheço, será esta minha herança? Força! Mãe! 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 Espalque os ossos O que é isso? Missão concluída, 400 de XP, objetivo bônus, mais 50, não sei o que, eu acho que é mererim. Não sei o que, eu acho que é merda. Perca sua mente, não é isso não, é abra sua mente a música, desculpa, tá bom. Olha, o esmaga rocha, esse eu tenho medo mano, o cara aí esmaga rocha, o Eduardo Rocha, já sabe que é um ponto dele contra mim, morre aí, moleque, olha, tem uma parada ali, pega aí, foge do poder, recupere 10% de vida, não sei o que é, mas eu vou ver depois, agora, ali ó, ali, E aqui, na runa. Recupere 10% da vida a usar drenagem furtiva ou marcação. Se eu drenar o cara lá, é aquilo ali, comunhão com a natureza, imune a veneno. Vamos lá. Não, não dá, ó, beleza aí irmão, desculpa aí, só vim agora, hein, que é o boa noite, tranquilidade. Vamos buscar um King, já jogou esse jogo? Ah, cansei de viver feito escravo pra nada, sou guerreiro, não abramei. Ah! 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 Isso tá demorando muito Ah, tem uma parada aqui de dinheiro que tá escondido aqui que eu não tô achando Pô, valeu, a internet tá colaborando hoje Aí fica boa assim Tem dias que não vai nem a tapa Marquei a parada que eu queria pegar o tesourinho ali agora E a 48 perto Pô, aí é brabo, 15 Mega tá... Mas não precisa ficar também Ah, tá ali o dinheiro Eu acho O Marreta é o filho de Globo mais curão que o Bordor do Tabil Esperto aí Hum, tá, tem umas paradas aí Fala Matheus, beleza? Daqui a pouco a gente vai entrar aqui com um bate-papo com a galera Deixa eu ver quanto falta Daqui a exatamente meia hora Pode ser justo ou pérfido Vai rolar um bate-papo aí com a galera Sobre as expectativas da Gamescom As empresas estão aí As empresas estão aí Muita coisa dizendo que vai rolar E vamos ver A patrulha achou pegadas lá atrás dos matos Mas nada daquela criaturinha cabulosa que anda se escondendo por aí Criaturinha cabulosa sou eu, né? Você já sentiu que o cara já sacou quem é o cara Cabuloso, sinistrão No palavras que eu fizer isso aqui ó Eu abro o portão Mas não tem bicho Se tem coisa que eu detesto É ficar parado esperando Marçal Escutei uma coisa lá E aí os caras são meio ceguetas, né mano? Não, 15 é foda cara A gente às vezes não tem uma internet legal Espera Viu aquela coisa? Deve ter sido um bicho ali pelo mato É o bicho chegar É o bicho, é o bicho Vai te devorar Cocrodilo eu sou O importante é falar bonitinho Cocrodilo O papo de falar crocodilo não é O negócio é cocrodilo A gente não pode usar pelo menos Que não tem de alímentar ele Opa Cadê o monocídio? O que foi que estava ligado? O que foi que estava ligado? O quê? O problema deles é que eles não tem amor no coração. Pô, pra tu chamar um cara assim, no mínimo solta um pulo, né, a gaita? Tu devia ficar bem longe de mim. Pô, maluco, sobe logo. Os meus escravos morrem tudo rápido quando eu torturo eles. Eu só dou umas cortadinhas. Para de pendurar eles de ponta cabeça quando for cortar eles. E tenta não abrir a feia gorda. Só na minha cabeça, acho. E eles viraram para trás. Não, não, não. Não, não, não. Derrubar ele! Oh, rapaz! Porque eu tento flotar. Porque eu tento flotar. Estar tudo junto! Eu não sei o que você está indo. é o Breno? não é o Breno é o Breno morreu sequei o maluco tem alguma coisa ali, em frente sorteio o Blu-ray do Senhor dos Anéis sorteio o chocolate o chocolate entra só para atacar o terror e sai a mão ali se eu tivesse o Blu-ray do Senhor dos Anéis eu até sorteava mas a Warner não me dá presente ainda não os caras não me dão nada não para sortear o máximo que eles me dão é conta opa 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 aqui tem outro pedaço da história olha pare, não se mexa por ordem de Gondor morte é a punição para quem invade o Morano opa não se... uma mulher olha os proscritos agora enviam mulheres sozinhas para nos roubar pode vir com tudo guardião porque eu vou lutar você é apenas pele e osso ainda posso lutar pegue o que puder e suma rápido, antes que alguém a veja não devia eu passar tanta fome ande rápido vá, vá ó o cara é gente boa, tá vendo a mulher estava lá com fome ele deixou a mulher pegar parada e levar ó o Mateus queria o o senhor dos anéis Mateus bom dia você tão bom de tortura como esses proscritos foram fortes para sobreviver em Gordor resistir nessa desolação enquanto ocupávamos o portão mas não são fortes o bastante para sobreviverem ao retorno do mão negra sua única esperança reside além das montanhas da sombra o 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 nem sonhando escravo nenhum fugia passando pela gente só se tivesse ajuda do guardião em pessoa melhor nós só matar uns caso estejam planejando ajudar mais deles a escapar o 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 alguém matou ele mais um pedaço da inscrição do anel o anel tem uma tatuagem escrito assim ou o anel tem algo escrito em volta e aí tá na parada deixa eu dar uma olhada aqui rápida deixa eu fazer uns contatos aqui o 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 pateta sobe aí pateta sobe 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 sabendo que vem mais guerreiros se juntar a gente é tudo o que nós precisa mais vermes para roubar o troque eis que sejam cascudos para lutar nem ligo não vale buscar ali a lenda do cavalo cachorrero ele lutar como que é? a puta monte o cara agora o 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 papá espada o 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